A cidade tem 6 mil empresas no setor do comércio Empregam cerca de aproximadamente 20 mil pessoas O salário médio gira em torno de 2 mil reais Luiz Rezende é economista Ele recomenda investimento em qualidade no atendimento e fidelização dos clientes E tem a concorrência também do comércio pela internet também Você precisa fidelizar os clientes locais, aqueles que frequentam a sua loja Para que você não perca seus clientes para o comércio via internet Dados da Covid-19 indicam queda na contaminação O ano terá poucos feriados em dias úteis E os consumidores com dinheiro de programas sociais do governo estadual e federal Segundo o economista, isso o ajudou a aumentar a inflação no país E dá poder de compra ao consumidor Já falou, Antônio é um município que vive mais de salários E os salários não são tão altos Então isso é um imposto muito alto que recai sobre a classe mais pobre É um imposto inflacionário Porque você tem uma inflação de 10% A queda do poder aquisitivo cai também Então isso acaba tendo um reflexo na economia O presidente da CDL considera ser o momento de promover campanhas de estímulo às vendas Para atrair consumidores O calendário começa com o dia das mães até o Natal no fim de ano Nós temos as campanhas que já estão em andamento Que é o dia das mães, dos namorados, dia dos pais, das crianças E a grande campanha que é a campanha compra premiada do Natal Que é a grande campanha que a CDL faz Já começa agora, mês de abril, já iniciando com o dia das mães